Fortaleza ainda está em festa pela volta do Ceará, a primeira divisão. E tem um jogador que é símbolo desse momento. 16 longos anos de espera e finalmente o tão sonhado acesso. Só o voltar não adianta, tem que ir lá e saber que é time grande. Ele vai lutar pra entrar na Libertador, com certeza. Já deu pra notar que o preto e o branco são as cores da moda aqui em Fortaleza. Só que tem torcedor que vai além de bandeiras, camisas, transforma a casa num santuário alvinegro. Quadro, almofada, carpete. Só que essa casa aqui não é de um torcedor comum não, é de um ídolo. Sérgio Alves, atacante, 39 anos. Entre idas e vindas, 17 dedicados ao Ceará. Um casamento que começou em 92, última vez que o Ceará subiu para a primeira divisão. Eu já vivi jogos onde o Ceará tinha que ganhar pra não cair pra Série C. O reclamado pênalti não marcado na final da Copa do Brasil de 94 contra o Grêmio, que poderia ter dado o título ao Ceará, foi em cima dele. O gol no último minuto contra a Tuna Luz em 96, que livrou o Ceará do inferno da Série C, adivinha quem fez? É o maior artilheiro do Ceará em todos os tempos. Se eu fosse parar esse final de ano agora, eu já pararia feliz. Mas se pintar um novo contrato... Eu tenho a carcaça de um Fiat 147, com o motor de uma Ferrari zero quilômetro. Então não tem como parar. Olha só... É o maior artilheiro do que o Brasil de 75%! Versículo 11, com o motor de uma achieria hela simpla.